Você escreveu o melhor roteiro da sua vida, vai ser um filme que vai ganhar o Oscar. Aí você vai lá e manda um e-mail para a Netflix, para a Amazon, bate na porta da Globo, da HBO e nada. Isso acontece porque o mercado audiovisual brasileiro funciona de um jeito bem específico. E no vídeo de hoje eu vou explicar como é que é. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Os roteiristas iniciantes de plantão com certeza já fizeram ou já pensaram em fazer uma dessas coisas que eu falei aqui no início do vídeo. Gente, eu já fiz lá nos meus 15, 16 anos, eu enviei um e-mail com o roteiro, se é que eu posso chamar aquilo de roteiro, né? Para Warner Bros. Sim, gente, a Warner dos Estados Unidos. Escrevi lá o e-mail em inglês, escrevi inclusive o roteiro em inglês e enviei para eles. Mas vamos deixar esse nosso lado megalomaníaco de lado e colocar o pé no chão um pouquinho, né? Porque quando a gente coloca o pé no chão as coisas costumam dar bom. O mercado audiovisual brasileiro, ele possui uma certa hierarquia, né? Um certo caminho a seguir. Como funciona esse caminho? Nós, roteiristas, estamos ali na base. Nós vamos escrever nosso roteiro, né? Seja de curta, seja de longa, seja de série, minissérie, seja lá qual o roteiro que você estiver escrevendo. E aí, a gente não pode mandar direto para a Netflix, para a Amazon, para esse caminho final, né? Que é onde os espectadores vão ver o filme. A gente tem que primeiro mandar para uma produtora. Provavelmente você já ouviu falar de uma dessas produtoras. A O2, a Glass, a Gulani, a Conspiração, Porta dos Fundos, né? Virou uma produtora. É para esses lugares que você vai ter que mandar o seu roteiro para vendê-lo. E aí, essas produtoras, né? Lógico, depois que comprar, já vou explicar como é que vai ser esse processo, né? De compra e de venda. E essas produtoras é que vão com o material já produzido, né? Como vai a série lá, já tendo seus primeiros capítulos, né? Seu piloto filmado. Ela que vai entrar em contato com os streamings, com canais de TV e etc e tal. Ah, Nath, mas eu ouvi falar que lá nos Estados Unidos os roteiristas vendem direto, né? Para Netflix as ideias. Gente, Estados Unidos é Estados Unidos. Brasil é Brasil. Lá sim existe um outro tipo de hierarquia, um outro tipo de caminho, né? A se seguir que sim, o roteirista consegue ter um contato direto com os canais de streaming, com canais de TV. Inclusive, ele se torna o dono, né? Da série, né? Quando a gente fala de série de TV. Ele se torna um showrunner, né? O dono da série de TV. Ele que teve a ideia. Ele que vai ir lá comandar a sala de roteiro normalmente. Então, lá o caminho é bem diferente do caminho daqui. E aí, como a gente está querendo entrar no mercado audiovisual brasileiro, a gente tem que entender o mercado audiovisual brasileiro. Então, como é que ficou o caminho daqui? O roteirista escreve a ideia. Entre em contato com a produtora para poder tentar vender essa ideia. E depois, a produtora vai entrar em contato com o consumidor final, né? Consumidor final, na verdade, somos nós. Mas o lugar final onde vai estar aqui esse filme, essa série. Se você está curtindo esse vídeo, deixe o seu like aqui. Se inscreve no canal. Sempre estou dando dicas aí para escritores e roteiristas. Para a gente seguir aí no mundo, no mercado audiovisual. Tá, Nath? Eu já entendi que eu não posso enviar meu roteiro direto para a Netflix. Inclusive, no site deles tem uma aba escrita que eles não recebem ideias, tá? Mas então, como é que eu posso entrar em contato com essas produtoras para vender o meu roteiro? Por meio de rodadas de negócios. Ou, às vezes, em concursos onde o prêmio é uma rodada de negócio, né? Um encontro com os players. No mercado, as produtoras são chamadas de players, né? Nessa hora que a gente vai fazer o pitching. O pitching é a apresentação do projeto para a produtora. Normalmente, os pitchings duram em torno de 20 minutos. Nesses 20 minutos, você vai se encontrar com um ou mais membros da produtora para vender esse seu roteiro, né? Para vender a ideia desse seu roteiro, apresentar para ele como é que é e tudo mais. É fácil você conseguir um pitching com uma produtora? Fácil não é, mas é muito possível. Como eu disse, você consegue entrar em rodadas de negócios. Às vezes, você vai ter que pagar, né? A maioria das vezes, você vai ter que pagar para fazer isso. Mas, lógico, se você acabar conseguindo vender o seu roteiro, né? Você recebe o dinheiro de volta. Todo ano tem o Frappa, né? Que é o festival de roteiro. Nele tem a rodada de negócios, né? Além do concurso de roteiro. Então, é uma oportunidade aí para roteiristas iniciantes, inclusive, terem contato com as produtoras. Existem diversos eventos de roteiro para você encontrar rodadas de negócios, para você encontrar concursos. Então, fica ligado nos sites disso. Segue o Instagram, né? Eu vou deixar aqui na descrição uma lista de Instagrams para você seguir, para ficar ligado nesse mundo do roteiro audiovisual, quando tem concurso, quando tem rodada de negócios, quando tem festival, todas essas coisas. Porque é muito importante você estar ligado. Mesmo que você não vá se inscrever em todos. Você sabe que aquilo existe e, às vezes, você se programa para se inscrever no ano que vem. Mas, chega aqui a dica de ouro. Não se inscreva para falar com uma produtora que não tem nada a ver com o seu projeto. Se você está fazendo uma série documental sobre feminismo, por exemplo, e aí você vai para uma produtora como a Porta dos Fundos, que procura... Estou chutando aqui. Pode estar procurando série documental, gente. Depois vocês têm que pesquisar sobre isso também. Mas, Porta dos Fundos, que procura filmes de comédia para começar a produzir. Eles querem filme de comédia pastelão, sei lá. Você não vai enviar o seu projeto para eles. Porque 95% da chance eles dizerem não. Nossa, Natália, mas tem esse 5%. Sim, mas existem mais de dezenas de produtoras que têm 95% de chance de dizer sim. Por quê? Porque eles estão procurando uma série documental. Então, antes de você enviar inscrição para rodada de negócios, né, para uma produtora específica, procure se o seu projeto cabe no escopo do que eles estão procurando e cabe no escopo do que eles fazem também. Porque existe muita produtora que não faz série, por exemplo, que é focada em longas. E aí você envia uma série para eles. Eles não vão ter como produzir, porque eles não produzem isso. Pode ser que eles queiram abrir uma exceção para um roteirista muito famoso, alguma coisa assim. Mas se você é iniciante, procure antes saber o que aquela produtora faz e o que aquela produtora quer. E só enviar um e-mail para a produtora falando assim, Ah, eu vi que vocês produzem filmes de terror e eu tenho aqui uma ideia, já escrevi o roteiro de um piloto de série. Eu posso enviar para vocês, para vocês darem uma olhada e tal. Se você viu que está assim no escopo da produtora, envia. Envia um e-mail. Eles podem te retornar, podem não te retornar. Podem te retornar depois de um tempo, de um longo tempo, vai três meses assim. Ou eles podem te retornar no dia seguinte, falando que gostaram da ideia e queriam marcar um encontro, queriam marcar uma reunião, se você pode e tudo mais. Então, tem as três possibilidades. Isso vai muito de como você apresentou o seu projeto, né? E se você fez a sua pesquisa direitinho. Espero que tenha tirado as suas dúvidas, né? E que tenha te incentivado para entrar aí no mercado de audiovisual. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E, de novo, curte esse vídeo se você gostou e se inscreve no canal. Aqui do lado estão aparecendo dois vídeos que o YouTube escolheu especialmente para você. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.